Música Mexe pra mim, faz o movimento Eu quero ver você mostrar o seu talento Mexe pra mim, faz o movimento Eu quero ver você mostrar o seu talento Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Eu vou, eu vou, eu vou até de manhã Eu vou, eu vou, curtindo com os titãs Família Titãs, arrepia, arrepia DJ Daniel, somoraz que contagia Família Titãs, arrepia, arrepia DJ Daniel, somoraz que contagia Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Eu vou, eu vou, eu vou até de manhã Eu vou, eu vou, curtindo com os titãs Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Eu vou, eu vou, eu vou até de manhã Eu vou, eu vou, curtindo com os titãs Família titãs, arrepia, arrepia DJ Daniel, somoraz que contagia Família titãs, arrepia, arrepia DJ Daniel, somoraz que contagia Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Desce e sobe, bem devagarinho Desce e sobe, só no talentinho Eu vou, eu vou, eu vou até de manhã Eu vou, eu vou, curtindo com os titãs Desce e sobe, eu vou, curtindo com os titãs Desce e sobe, curtindo com os titãs Desce e sobe, curtindo com os titãs